Saudações amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao Seiko PHD. Eu sou o Ramon e no vídeo de hoje veremos porque a Seiko parece gostar tanto da Tailândia e qual a real possibilidade de termos um Seiko exclusivo do Brasil já em 2025. Mas antes, não se esqueçam de curtir este vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar este vídeo com seus amigos que gostam de relógios, como sempre, o meu muito obrigado. Nos últimos anos, temos visto uma verdadeira avalanche de edições especiais e limitadas no universo da relojoaria. A indústria percebeu o sucesso que esses relógios sempre fizeram entre os entusiastas e colecionadores e vem investindo cada vez mais em peças do tipo. Boa parte das novidades da Seiko nós comentamos por aqui e um detalhe chama a atenção de quem está antenado nesse universo. O volume dessas edições exclusivas provenientes da Tailândia é descomunalmente maior do que de qualquer outro país. O que há de tão especial na Tailândia e qual é a razão de outras nações não receberem esse tratamento diferenciado, vamos chamar assim, por parte da Seiko? Há aproximadamente sete anos eu estava em um fórum com grande participação de asiáticos e já discutimos essa aparente predileção da Seiko pela Tailândia quando um morador local entrou na conversa e comentou que a Seiko por lá era rei. Usando essa expressão, ele disse que o marketing da empresa é muito bem aplicado em seu país e que todos os seus amigos e familiares tinham enorme estima e preferência pelos relógios da Seiko. Achei realmente interessante os comentários do rapaz, que pela foto não tinha mais de 25 anos e passei a dedicar ainda mais atenção àquela região. Em fevereiro de 2020, publiquei um artigo em nosso site, seikophd.com, analisando essa aparente predileção da Seiko pelos tailandeses e agora venho complementar o tema. O link estará na descrição deste vídeo. A questão que hoje analisamos começou a fazer mais sentido quando o então vice-presidente executivo da Seiko, Minoru Ishiguro, comentou em entrevista que, abre aspas, a Tailândia é o maior e mais influente mercado do Sudeste Asiático, um dos três maiores da Ásia e tem um enorme potencial para crescer e expandir sua classe média nos próximos anos. Tendo isso em vista, a Seiko planeja tornar a Tailândia sua base de marketing para avançar sobre o Sudeste Asiático, fecha aspas. A fala de Ishiguro é corroborada pelo fato da Seiko possuir fábricas nesse país há muitos anos e ter, mais recentemente, inaugurado um belo complexo destinado ao desenvolvimento de design nessa região. Contribuindo ainda mais para o sucesso dessa estratégia, está uma informação pouco difundida, mas capaz de, definitivamente, explicar a forte relação do país com a Seiko. Ocorre que o governo tailandês também parece ser muito próximo da Seiko, ao ponto de estar por trás de diversos pedidos de relógios exclusivos da marca. O próprio antigo rei, Rama IX da Tailândia, conhecido por ser tão amado pelo seu povo quanto o Rico, tido como o monarca mais rico do mundo em sua época, era um apaixonado pelos relógios Seiko e possuía uma grande coleção dessas peças. Este vídeo é um oferecimento da Relojoaria Impala, uma empresa que há 50 anos é sinônimo da máxima qualidade quando o assunto é relojoaria. A Impala trabalha com multimarcas, despacha seu relógio com frete totalmente gratuito e ainda divide a sua compra em até 12 vezes sem juros. Meus amigos, não percam mais tempo, entrem já em contato através do telefone, do site ou do WhatsApp e garantam o seu novo relógio. Então, esses são pontos cruciais capazes de explicar parte da profunda relação que possibilitou o lançamento de uma das coleções recentes mais interessantes da Seiko, claro, exclusiva da Tailândia. Estou falando da sensacional série Zimby, como chamamos por aqui. Brevemente trarei um vídeo a respeito. Do ponto de vista comercial, a estratégia da Seiko também acumula bons resultados, uma vez que esses lançamentos exclusivos da Tailândia muitas vezes nem chegam às prateleiras das relojoarias e costumam disparar de preço em pouquíssimo tempo, como ocorreu com o cobiçado Seiko Snow Monster, apenas a título de exemplo. Ao que parece, a Seiko não vislumbra mudar seus planos. Nem tinha razão para isso, né? Especialmente por conta da gigantesca demanda local e do apoio demonstrado pelo governo tailandês. Não obstante tais fatos, temos visto um acréscimo no número de peças exclusivas lançadas em Singapura e, finalmente, um pouco mais de atenção destinada ao mercado ocidental, que já conta com diversas edições limitadas na Europa e nos Estados Unidos. Por aqui, alguns desses relógios costumam chegar através de importação direta mesmo, porém sempre em estoques extremamente limitados e por preços pouco convidativos, sendo capazes de alimentar apenas poucos e ágeis colecionadores. Essa aparente predileção pela Tailândia foi muito bem questionada esses dias pelo amigo Leandro Martins Diniz, em nosso grupo Seiko Brasil, tudo sobre os relógios Grand Seiko e Seiko, no Facebook. E após ler ótimas respostas, vi que muitos também desconheciam as reais razões. Você que me assiste, tem algum relógio exclusivo da Tailândia? Se sim, deixe nos comentários. Mas, e o Brasil? Como fica nessa história? Será que algum dia teremos uma série limitada exclusivamente brasileira? Nosso país teria capacidade para isso? Um questionamento muito pertinente e bastante parecido com esse foi feito há poucos dias pelo amigo Maurício José Costa, também em nosso grupo Seiko Brasil. Aliás, aproveito para te convidar a participar, caso ainda não esteja conosco. O link está na descrição. Tivemos muitas respostas interessantes, pontos de vista diferentes e a verdade é que sim. Sem dúvida alguma poderíamos ter uma série de relógios exclusivos do Brasil. E não é uma série qualquer. Falo de, no mínimo, relógios Prospex. Inclusive, tivemos ótimas sugestões levantadas no grupo. Contudo, infelizmente, ainda há obstáculos complexos a serem superados. O primeiro é o fato da Seiko não estar oficialmente em solo brasileiro. Pois é. A marca é conduzida por aqui pela Orient do Brasil, ou Oriente. E aí pode estar o dificultador. Pois, obviamente, há menos autonomia quando se é representante de uma marca. Aprovar um projeto como o que propomos, se partisse da Orient do Brasil, demandaria um belo esforço, muitas reuniões, aprovações. Mas não é impossível. Basta um pouquinho de boa vontade. Todos sabem que tivemos relógios Orient exclusivamente brasileiros e as vendas foram um sucesso. Então, vemos que know-how a indústria já demonstrou ter por aqui e consumidores sabemos que não faltam. O mercado de Seiko já é bem maduro no Brasil e continua em plena expansão. Os relógios seriam produzidos provavelmente na Malásia, ou na própria Tailândia, e montados em Manaus por conta dos incentivos tributários. Claro que esse montar é muito relativo. A informação que temos é de que a pulseira é apenas encaixada no relógio e pronto. Já seria considerado como montado aqui no Brasil. E agora quero saber de você, amigo que me assiste. Qual a sua opinião a esse respeito? Gostaria de ter um relógio Seiko exclusivo do Brasil? O que seria indispensável nesse relógio e qual modelo gostaria que fosse? Deixe nos comentários. Como sempre, responderei a todos. Bem, meus amigos, é o que tínhamos para hoje. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho. Um forte abraço a todos, tenham uma excelente semana e até no domingo que vem, às oito e meia da noite.